Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos, mais uma vez. Nessa semana que hora se inicia, e eu espero que vocês tenham uma excelente semana, nós vamos estudar o funcionamento dos circuitos retificadores e filtros daquelas fontes que utilizam o transformador na entrada. Vai ser uma boa oportunidade para quem está estudando eletrônica, para quem está começando a estudar eletrônica, ou para quem já estudou, já trabalha com eletrônica, fazer uma bela revisão. Para essas aulas, nós vamos utilizar esse maravilhoso osciloscópio Rigol, DHO802, que eu peguei lá na Riolink, do meu amigo Moacir, lá do Rio de Janeiro, um dos maiores distribuidores da Rigol aqui no Brasil. O link deles está aí na descrição do vídeo. Entrando no site, você usa o cupom BURGOS10 e vai ter 10% de desconto na compra desse osciloscópio e de outros modelos, para equipar o seu laboratório, a sua bancada e a sua oficina de eletrônica, com equipamento top de linha, tá bom? Então vai lá na descrição do vídeo. E aí na descrição do vídeo também, pessoal, no primeiro link, você tem dois combos, um combo de eletrônica e TV, e um combo de fonte chaveada e circuito inverter, para você estudar, né, cursos, vários cursos por um preço bem acessível. Tá aí na descrição, e aí na descrição também a gente tem nossa loja virtual, burgoseletronica.com.br. Aproveita lá, descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho, se você tá aqui pela primeira vez, inscreva-se, ativa as notificações, que você vai ser informado dos vídeos e lives que fazemos aqui todas as sextas às 19 horas. E também, pessoal, se você gosta do nosso conteúdo, quer e pode remunerar esse trabalho, você pode fazer um depósito, mandar um pix, os dados estão aí na descrição, ou então, tornar-se membro do canal, clicando no botão Seja Membro, com um pequeno valor por mês, você ajuda o canal, e nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os nossos queridos patrões. Se você já é nosso patrão, muito obrigado pela ajuda que vocês nos oferecem. Nós vamos, na aula de hoje, falar sobre o transformador. Esse transformador de força que a gente tem aqui, ele tem três fios no secundário. Ele é um secundário de 48 volts. Então, nos dois fios da ponta, 48 volts. E ele tem um fio de cor diferente aqui no meio, que é ligado no meio do enrolamento do secundário. Esse fio aqui do meio chama-se tomada central ou center tape. O que significa isso? Da tomada central para cada fio extremo, a gente tem metade da tensão total. Então, o total é 48 volts. Do center tape para cá, a gente tem 24, e para lá, a gente tem 24. Por isso que ele é chamado de 24 mais 24 volts. Todo transformador center tape é indicado dessa forma. 12 mais 12, 24 mais 24, 15 mais 15, 9 mais 9, 6 mais 6, e assim por diante. Esse valor de corrente aqui, 1 ampere, é a máxima corrente que pode circular pelo fio do secundário. Então, na hora que você vai alimentar um circuito, o consumo do circuito tem que ser menor do que esse valor aqui. Porque se o consumo do circuito for maior, a corrente em excesso vai queimar o secundário, vai romper o fio e o transformador vai queimar. Então, o transformador é indicado pela tensão do secundário e pela corrente máxima que pode circular por ele. Tá bom? Pessoal, a tensão no secundário do transformador é alternada, da mesma forma que a tensão que você aplica na entrada, no primário. E a tensão alternada, ela varia o tempo todo. Ela assume valores diferentes durante intervalos de tempo. Então, ela tem o valor máximo positivo e o valor máximo negativo. No caso desse transformador aqui, de ponta a ponta, que eu tenho 48 volts, o valor máximo que pode chegar é perto de 70 volts. 68, 67, por aí. É a tensão máxima positiva e a máxima tensão negativa. Então, o transformador tem um valor de pico positivo e um valor de pico negativo. Porém, nós temos um valor médio de tensão que sai do secundário. Esse valor médio chama-se valor eficaz, ou RMS. Então, a tensão eficaz desse transformador, que é aquela que o circuito vai usar, é 48 volts. 24 mais 24, mais o pico pode chegar perto de 70 volts. Tá bom? Bom, pessoal, então, nós vamos utilizar o osciloscópio para fazer o teste desse transformador, ver se ele está funcionando, e está fornecendo a tensão de acordo com o que eu falei para vocês. Então, aqui o transformador, ele está ligado nesse borne aqui, e nesse borne a gente vai conectar as ponteiras do osciloscópio. O osciloscópio já está ajustado para medir essa tensão, as ponteiras também estão ajustadas. Então, nós vamos alimentar o transformador, ligar ele na tomada, ligar o primário na rede elétrica, e aí nós vamos começar com a ponteira amarela, que é do canal 1. Então, ela já está no canal 1. Então, inicialmente, pessoal, eu vou medir a tensão. Aqui eu posso medir a tensão? Pode, porque o secundário do transformador é isolado do primário. O fio é isolado, o enrolamento secundário é totalmente isolado eletricamente do primário. O campo magnético é que transfere a tensão do primário para o secundário. Então, eu vou medir o sinal ou a tensão entre os dois fios extremos do secundário, que são esses daqui. Então, aqui, vou mostrar para vocês o valor da tensão que a gente tem. Aqui, percebam que aqui é o zero volt, está na entrada AC, no osciloscópio. Então, aqui é 20, 40, 60, perto de 70 volts. A tensão de pico aqui no secundário é 70 volts positivo e 70 volts negativo, aqui embaixo. Mais ou menos. Para a gente ver o valor exato, a gente vai na opção measure aqui. E a gente pode medir a tensão do top, que é a parte de cima aqui, tensão de pico. 69, varia de 69 a 70 volts. E a gente pode medir a tensão de pico a pico, que já engloba os dois lados da tensão. 69, 70, 142 de pico a pico. E a tensão eficaz. Eficaz a 51 volts. Pessoal, a tensão do transformador, embora ela seja 48 volts, mas depende da tensão do primário, da rede elétrica. Então, quando a tensão da rede elétrica aumenta um pouco, a tensão do secundário foi um pouquinho maior que 48 volts. Normal. Então, o transformador aqui, ele está medindo em torno de 51 volts eficaz no secundário. De pico, quase 70 volts. De pico a pico, 142 volts. E eficaz, 51 volts. A frequência, 60 hertz, que é a mesma frequência da rede elétrica. Tá bom? Muito bem. Isso, pessoal, medindo. Isso daqui, medindo de ponta a ponta. Agora, nós vamos medir da ponta para o central, para a tomada central. Olha lá. Da ponta para a tomada central. Olha lá. Perceba que a tensão já diminuiu. Agora, eu tenho 34 volts de pico, daqui para cá ou daqui para lá. Eu tenho 70 volts pico a pico. E eficaz em torno de 25 volts. A frequência é a mesma. Tá bom? Muito bem. Agora, nós vamos testar com as duas, nós vamos testar com as duas ponteiras do osciloscópio, a tensão que eu vou ter, ó, colocar ali mais para cá. Nós vamos testar com as duas ponteiras do osciloscópio, a tensão que a gente vai ter em cada ponta do secundário. O meio vai ser comum para os dois. Então, eu vou colocar as duas garrinhas jacaré. E as pontas... Deixa eu acertar aqui. Pronto. Olha lá. Agora, eu estou medindo a tensão nas duas pontas do secundário. O meio é comum para as duas. Então, vamos ver aqui, ó. Então, agora eu vou ligar o outro canal. E olha a tensão que eu tenho no canal 1,1. Aqui a tensão do canal 1. Ela vai de 0 a menos 35. De menos 35 a 0, mais 35, 0. E a do canal 2 vai de 0, mais 35, 0. A menos 35, 0. Percebam que a tensão nos dois secundários é defasada a 180 graus. Quando a tensão em um dos pinos do secundário aumenta, a do outro pino diminui. Quando a de um pino chega no zero, a do outro chega no zero também. Daí elas se cruzam. Aqui a tensão aumenta em uma ponta e diminui na outra ponta. Aqui, ó. a medida não é isso aqui. Aqui, ó. A medida a frequência 60 hertz. Ó. Tensão de pico 34. Tensão de pico a pico 70 volts. eficaz 25. Isso nos dois canais, tá, pessoal? Nos dois canais, exatamente as mesmas medidas que estão aqui, ó. Tá? Nas duas pontas do fio do transformador, a gente tem exatamente essa mesma medida. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula, né? Onde nós vimos como que nós temos a tensão nos dois terminais extremos do secundário desses transformadores de tomada central. O meio é zero. Cada ponta a gente tem uma tensão defasada 180 graus em relação ao outro. Tá bom, pessoal? Então, como eu falo pra vocês, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um deslike, seja educado nos comentários. Curtem, compartilhem, comentem à vontade, né? E nos veremos aqui na próxima aula. Na próxima aula, a gente vai começar a estudar os retificadores. tá bom? O retificador de meia onda, onda completa, ponte, os filtros, os capacitores de filtro. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, muito obrigado e até a nossa próxima aula.